Música Uma coisa, outra coisa, outra coisa O nosso ensaio foi todo baseado no conceito relacionado à religião e a algumas estações da vida Também a questão de como retratar isso A gente pensou como a gente pode retratar a questão do nascimento, crescimento e morte E num objeto simbólico Mas foi muito gostoso, foi muito legal eu fazer tudo o que foi feito até agora Música Então, eu acho que o torno está sendo muito legal As expectativas, eu acho que o objetivo está sendo cumprido Lógico que a gente encontrou alguns problemas, principalmente com a iluminação O bom é que isso induz e nos propõe a querer fazer sempre o melhor A orientação da professora está sendo fundamental Porque assim, a gente iniciou Iniciamos as primeiras fotos e a professora não estava indo Então a gente teve algumas dificuldades Quando ela chegou, ela orientou Corrigiu várias coisas que a gente não estava conseguindo Então eu acho que isso está sendo estrago Música 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 Música